Só um salvinho rapaziada, começando o vídeo usado rapaz, dá um salve aí rapaziada Rapaziada, o motofilme, já é outro vídeo pai, o motofilme, o Vini Que é o homem rachador, é pai? Aquele pico família Naquele modelo rapaziada, tá três titãs aqui mano Vamos tá dando um acelera agora, vamos tá pegando a rodovia, certo? Pegar a rodovia Aí ó, os caras é foda mano, aí ó, ei caramba O cara é louco mano Mano, a gente, como eu tava falando, a gente vai pegar a rodovia pai Vamos pegar a rodovia, eu, vocês Bora, bora Vamos família, vamos motofilme Vamos pegar a rodovia ali mano Vamos ver qual que vai ser o desmantelho Já falei que a gente vai pegar a rodovia umas trocetas vezes Mas vamos mesmo Só um macho bebê Naquele pique Deixar os caras aí na frente mano Não sei qual ponto que a gente vai entrar, tá ligado? Qual é a ponta? Você tá doido, moço? Vamos embora meu solcheiro Naquele modelo Vamos ver na rodovia qual que você sai Mais potente, família Eita lasqueira, buraqueira do caramba Vamos ver o que os caras vão querer fazer Ah, tá, tá ligado Vamos embora Vamos embora Olha o passeio Ah, naquele pique, filho Tomei a zona Naquele modelo Deixa o vídeo passar Como eu falei no vídeo passado Rapazes Eu tomei assim Da escuro Por causa que eu passei pretinho E o pretinho era líquido Então escorreu um pouco Pro pneu, tá ligado? E eu não gosto muito de pretinho líquido Prefiro mais o pretinho em shell Tá ligado? Os caras tão metendo macho Eles passaram também mano Eu não confio muito Tá ligado? Eu não confio muito Mas vamos embora, né? Só o macho em cima de macho Espero que a qualidade aí Esteja suave pra vocês Espero que o vídeozão E a qualidade esteja suave pra vocês Não mudei a configuração da câmera Tá quase anoitecendo aí, ó Cê é doido Só vai ver qual Rapaziada Antes do vídeo Rapaziada Antes da gente pegar a rodovia Já comenta aí Qual que você acha Que vai sair melhor A do vídeo Tem 3.000 km Se eu não me engano E o motofilmo Tá com não sei quantos km também Não tá vendo Nossa, já tá voando Um assalto novo aqui, ó Tudo na minha cara Não, não dá um ato cursir, hein? Vamo mini, vamo, vamo patriada, vamo, vamo, vamo Se me vamo pisa, vamo os cara É louco E eu tava longe hein, quando os cara começou a desmantelar rapaziada Naquele quiquezinho rapaziada Tá agudizão da hora meu sorrisinho, nossa no palco É hora de cair né pai É uma coisa que eu vou buscar rapaziada É hora de cair né vai E o coisa que você quer dizer 3dp 3dp 1dp Foi o coisa que você quer dizer É uma coisa que você quer dizer mamilha eu não fiz o caminhão dajeira só um passo depois que o pai tirou a mão aquele modelinho vamos vamos reto? o que? oi? ele só me passou depois que eu tirei a mão tá gravado oi? 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 Olha o chave, rapaziada Já teve que eu pegar uma avenidinha Pra dar uma acelerada e brincar com os moleques Mano, eu espero que o Audi T já tenha Ficado suave No piquezinho, modelinho Brasileiro, pai Agulhão, chave, meus parceiros Ó A Street Triple 675 Agulhão, maior chave, meus parceiros Nossa, não papo Água Maria Agulhão, da hora, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão, tá ligado? De pegar a rodovia Espero que vocês tenham gostado, família Naquele pique Ó, do Vini tem 3 mil km A do Motofilm eu acho que já deve ter uns 20 mil Tá ligado? Deve ser mais ou menos isso, ó A do Motofilm Uns 20 e pouquinhos mil Saca? Agulhão, tá até as caixinhas dos cachorros Tá lasqueira, quase não sai, mano Dicção hoje em dia tá como? Centavos Mano, aí vocês vão me perguntar Ah, Marcelo, não sei o que, só não matando demais Ô, Marcelo, agora imagina se eu fizesse um projetão Saca? Valetinha Ai Se eu fizesse um projetão, o bagulho eu como não ia andar Mas o bagulho ia ser a maior chave, meus parceiros O bagulho ia ser a maior chave Você tá doido? Já vai dar 6 horas, mano Acho que a qualidade do vídeo tá suave, hein Vai não, caralho Agora vai Agulhos é a maior chave, meus parceiros Nossa, no papo Gostou muito de dar um moleque com o Scar, hein, mano Scar é mil grau, mano Moleque, meu, acho abuso Cara é top Tô perguntando pra ele, se ele vai lá no GL Ô, pai, você vai no GL? Se eu for lá devolver a câmera, eu vou tapar nada Demorou, eu vou lá com você, então Rapaziadão, tá metendo marcha lá No GL Aqui, ó, a direita é livre Com atenção Naquele modelinho, pai O carro não deve ter ficado com o maior chave pra vocês Espero que vocês tenham gostado, no papo mesmo Tá ligado? Se tiver gostado, você já sabe o que faz, rapaziada Já deixa o like aí pra nós Compartilha, todo mundo Se inscreve no canal E tá ligado, família É nóis naquele modelinho brasileiro, pai Chama, se inscreve no canal E tamo juntão É nóis naquele kick Até o próximo videozão, família Tchau 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 Tchau